Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça maravilhosa e o melhor, ela é super simples de fazer. O molde dela vai estar disponível no site do 36 ao 56. A gente usou este neoprene em couro, ele é maravilhoso de trabalhar, costura na máquina doméstica normal, tá pessoal? Tem outras cores e este neoprene em couro eu recebi lá do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação pra quem quiser estar adquirindo este neoprene lá do Saia de Saia, ok? Então se você quiser aprender a fazer esta calça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma calça, né, com este neoprene que ele é de um lado couro. A gente vai colocando aqui o molde então e vai cortando, tá? Vou cortar duas vezes as costas e duas vezes a frente, tá? Já tá dobrado aqui ao meio o meu tecido, eu já vou tirar aqui duas vezes as costas, vou dobrar novamente e tirar a frente, ok? Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros toda a volta do molde pra você ter a margem de costura. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto